Silêncio da noite me faz perceber que eu não tô sozinho enquanto eles dormem Minha vida tem sido tão imprevisível, me encontro chocado enquanto alguns morrem Meus pais confiaram na minha ambição, eu não posso ser verme de fraquejar Eu sinto na alma o motivo da vinda, os impulsos não podem me controlar Criado no meio de zona hostil, com família hostil, tipo visceral O rancor que vários guardam é perceptível, sinto muito não tocar na mão descomunal Tem ser superficial, mas mostrar uma sala malta não me deixam ser Eu não sou do tipo que tira sua própria vida, sou do tipo que dá o triplo pra fazer essa porra acontecer Vai pedir pra quem? Vai morar pra Deus, quer viver passado, mora num museu Eu não sei quem sou, eu não sei de onde, eu não entendo quando que isso aconteceu É que toda noite tem uns sonhos loucos, abro algumas portas, vejo de tsunamis Quem nos acovarda, isso pouco importa, você faixa preta que a vida é tatame Vão dizer que é só questão de disciplina, tudo é merchandagem, tô de saco cheio Não recomendo meus looks cheira em cocaína, mas entendo quem se foi pro submundo alheio Se você tem que for salvar alguém, eu já fiz mais do que muito que falam que fazem Viver comparação é se jogar num precipício e homem, já que tem visão é se munir de coragem Porra, virem a página do livro que diz que não tem caráter na mente de um ambicioso Quando eu era bivete sonhava com vários poucos, hoje necessito disso pra não enforcar o pescoço Ridicularizado na minha juventude, hoje o mesmo cara embora atenção na DM Não quero ser arrogante, é muito menos útil, mas as bosta que eu ouvia me fez enxergar com os olhos de Kenny No quarto sufocado, chorando, portando o beco no passado bagunçado, o solo cresce com um esterco Meu legado decretado é transmontar meu próprio enrodo, pra quem tá desmotivado, vê que nada tem segredo Peço da atenção pra própria perna, viver na solidão, ter lado bom e lado merda Quer permanecer na zona de conflito logo hiberna, meu vulgo é de Zeus, porém minha atitude de Deus na guerra Pergunta lá nas grota que deu sangue pela música e fez o que duvidaram Pra chegar num patamar que nessa cena poucos chegam, vi vários me afrontar com indireta No twitter fui ouvir as tracklist ou logo desapareceram Eu nunca fiz apenas pro dinheiro, eu nunca fiz pra tá num camarote ou num boteiro Cercado com suas grupos sem propósito de vida, que quando cruzam com artistas se agarram no primeiro Antes que perguntem sigam calmo, eu não sou vitimista, minha lírica é um salmo A todos que se foram enterrados com sete palmas, batam palmas, a maioria são talentos areados Eu represento o fio e vários loucos, o psico da marginália que não toleram viver na superfície Não faço pouco caso de quem bota a cara a tapa, enquanto os ídolos se jogam no cotínuo da mesmice A vida que leva na vara, cê não cabe na minha carreira, cê nem que mais vê na casa que bala O dia interesseiro é do baile, vou ser interpretado por quem queira De drop com a bandoleira segurando uma bica e pronto pra baixo Assina de candelária, dessa vez contra o sistema não confia em polícia, muito menos em política e missa Microfone pra deputada é pista, eu vou viver no meu mudinho porque o seu da preguiça Perdi certo nas ideias e vai até o final, só reparo o retrocesso da autossabotagem Cabeça que manda no grupo não pode viver de passado, o comando não volta na mão de mulheres tipo minha mãe Valores enquanto a vida afeta o múltiplo que o resto é secundário Lembro quando cogitava ser patrão del barrio, o aprendizado no trajeto me ensinaram O bode e seu veneno da luxúria camuflada Tchau 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 Obrigado.